GOOOOOOOL! Partida eletrizante vai mudando de cara a cada minuto. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva, lá na frente recuperando a bola e fazendo gol. Apercação obsessiva e. Regulação obsessiva, lá na frente recuperando a bola e fazendo gol. Apercação obsessiva, lá na frente recuperando o golpe. Apercação obsessiva com a parte da bola. Apercação obsessiva com a parte de barra. E a parte de barra de barra, cara lá na frentehetas espuma,